Bom dia, bem-vindos à segunda edição do Digital Innovation Connection, um evento da IDC totalmente dedicado ao tema da inovação digital. Será uma semana de evento onde iremos olhar para aquilo que tem sido a inovação, a inovação digital e o papel do desenvolvimento de software nos vários setores da nossa economia. E hoje, de fato, os nossos analistas prevêem que já em 2024, mais de um quarto das 500 maiores empresas globais sejam empresas de software. Como dizia Marc Andreessen há mais de 10 anos, every company is and will be a software company e é, de fato, isso que vemos hoje nos principais líderes das várias indústrias da nossa economia. De fato, as empresas que estão a liderar o seu setor são cada vez mais empresas de desenvolvimento de software. E, portanto, vamos ter uma semana intensa onde iremos, nós, IDC, partilhar por parte dos nossos analistas aquilo que é a nossa visão sobre as principais tendências e aquilo que é hoje as melhores práticas em termos de inovação digital nos vários setores. Vamos ter também algumas das principais empresas tecnológicas que irão partilhar como é que vem o papel da tecnologia na capacidade de inovação e na competitividade das organizações. E teremos, tal como tivemos ano passado, teremos ao longo dessa semana também os finalistas da sexta edição do Portugal Digital Awards. O Portugal Digital Awards, todos os anos, seleciona aquilo que melhor se faz ao nível da transformação digital, ao nível da inovação digital. E esse é o evento em que os finalistas têm a oportunidade de apresentar os seus projetos, apresentar os seus projetos ao júri, mas também apresentar a todos que estão conosco a assistir o evento, aquilo que foram os seus projetos. E, de fato, hoje iniciamos o evento com o setor da banca, onde vamos olhar para aquilo que tem sido a transformação desse setor. E contamos, não só com analistas da EDC e empresas tecnológicas, mas também cinco finalistas no Portugal Digital Awards. Teremos a Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco, o BPI, o Milênio e a CIBS, que irão apresentar os seus casos que foram selecionados para projetos finalistas no Portugal Digital Awards. Portanto, será certamente uma manhã intensa e espero que possam usufruir de todos os benefícios aqui da nossa plataforma e que possam se inspirar com base nos finalistas do Portugal Digital Awards. Muito obrigado e até breve. Legenda Adriana Zanotto